A Fernanda falou pra mim, disse que ela tá com sede, vou matar tua sede Desce na minha frente, abre a boca e toma lente Bem foda, bem foda, bem foda, bem foda, bem foda, é meu bocetinho Gente, aê DJ Thiago, solta essa porra, vai! DJ Guizete, o mais brabo da Zona Norte A Fernanda falou pra mim, disse que ela tá com sede, vou matar tua sede Desce na minha frente, abre a boca e toma lente Desce na minha frente, abre a boca e toma lente Desce na minha frente, abre a boca e toma lente Lente, toma lente, 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 lente Bem foda, bem foda, bem foda, bem foda, bem foda, é meu bocetinho Bem foda, bem foda, bem foda, bem foda, é meu bocetinho